E a Samsung poderá lançar em breve o seu novo smartphone da família M, que foi um grande sucesso no Brasil ano passado. Então, vem comigo que eu vou contar pra vocês todas as informações sobre o novo smartphone da Samsung. Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal TechDools, o seu canal de tecnologia. E se você é novo por aqui, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando também que nós temos o nosso site de notícias diárias sobre o mundo de tecnologia, tem o link aí na descrição. E a Samsung poderá lançar em breve o seu novo smartphone da família M. O Galaxy M31s deverá chegar aí com uma bateria monstruosa de 6.000 mAh. Diversos fabricantes já estão colocando no mínimo 4.000 mAh em seus smartphones, que já dá uma autonomia bem legal. Tem um feedback bem positivo aí das pessoas. Imagine utilizar um aparelho com 6.000 mAh de bateria, né? Uma autonomia bem legal, principalmente pra você que precisa de um smartphone, pra poder trabalhar no dia a dia. Ter uma bateria de 6.000 mAh irá ajudar bastante, né? Ter uma autonomia de até 3 dias de uso. É sensacional, né? Acabou aquele negócio de ficar carregando na tomada toda hora, porque é bem chato. Além disso, o aparelho poderá contar com uma tela de 6.4 polegadas, que na minha opinião é o ideal pra você poder realizar aquelas atividades diárias, como assistir os filmes, assistir os vídeos do Tech Duos, ou assistir qualquer outra coisa que você queira aí nesse mundo de universo, de vídeos, de filmes, de séries existentes no Brasil e em toda a galáxia. Então, é um tamanho de tela bem interessante. Além disso, o aparelho poderá contar com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, contando com o processador Exynos 9611, que promete um bom desempenho aí na hora de você estiver utilizando, pra poder jogar os seus jogos, que eu sei que você gosta. Comenta, comenta aí embaixo o jogo que você gosta aí. Segundo as informações vazadas, o novo Galaxy M31s chegará com 4 câmeras traseiras, sendo a principal com 64 megapixels e a segunda com 8 megapixels e as outras duas com 5 megapixels, né? Que irá oferecer uma boa usabilidade aí aos usuários que gostam de fotografia. Além disso, se você ama tirar selfies, terá uma ótima notícia. O aparelho conta com uma câmera frontal de 32 megapixels, que promete tirar fotos com uma boa qualidade. E eu tô bem animado, sério. Eu tô bem animado pra poder ver esse aparelho de perto. Ainda não temos as informações. Quando que ele vai ser lançado para o mundo e quando que vai chegar para o Brasil. Só lembrando que o Galaxy M31, que foi lançado em fevereiro, ainda não chegou aqui no Brasil aí pra venda, né? Ele foi lançado aproximadamente por 1.076 reais, sem levar em consideração os impostos aqui do Brasil. Então, vamos ficar aguardando pra ver quando é que vai chegar esse aparelho que eu tô, poxa, tô bem animado pra poder utilizar. A família M em 2019 fez um grande sucesso aqui no Brasil. Porque eles chegaram com configurações bem interessantes e também com um preço baixo em relação a outros aparelhos da concorrência. Então, fez um grande sucesso. O grande negócio é que ele era vendido exclusivamente na internet. Então, você não conseguia comprar esses aparelhos na loja física. A não ser que a loja comprasse o aparelho na loja online e disponibilizasse na loja física. Só que isso iria aumentar um pouco aí a questão do seu preço. Mas aqueles preços iniciais vendidos oficialmente na internet. Ele vendeu muito, muito mesmo. Hoje é difícil encontrar esses aparelhos pra vender na internet. E o pessoal ainda pergunta, pergunta bastante. Eu fiz um vídeo sobre o Galaxy M30 e muitas pessoas comentam lá querendo comprar o dispositivo, mas não encontram em nenhum lugar. E a Samsung não trouxe mais nenhum modelo novo desse smartphone para o Brasil. Estamos bem animados pra poder testar esses novos aparelhos da família M, né? Foi lançado o M31, mas infelizmente não chegou no Brasil. Não temos data oficial pra chegar. Mas eu espero que chegue aí no segundo semestre de 2020, né? Sem dúvidas, vai fazer um grande sucesso. É aquela linha focada em custo-benefício. Oferece configurações bem legais com preço bem mais baixo. Principalmente depois aí do seu lançamento que o preço cai considerado. Comente aí embaixo qual o seu smartphone de uso principal e também comente a cidade onde você está assistindo esse vídeo. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E até o próximo vídeo!